Nicola, tem chance de a Crefisa comprar os 31% da 777 e entrar no Vasco através desses 31% como patrocinadora da camisa? Já que provavelmente a Crefisa não ficará no Palmeiras. O Elisvan, vamos lá, pergunta importante e eu quero voltar um pouquinho no tempo para explicar. O José Roberto Lamar, que é o marido da Leila Pereira, cogitou a compra da SAF do Vasco. Isso é real, isso que ele me contou, eu não vou poder dizer o nome, mas é uma pessoa muito próxima do Pedrinho, uma pessoa da extrema confiança do Pedrinho. A pessoa disse, ó, o velho conversou com a Leila, o velho conversou com o Pedrinho, o velho conversou com o Vasco, o velho foi viajar para os Estados Unidos para se encontrar com o pessoal da 777, essa pessoa se refere ao Lamar, que é como o velho. O velho está interessado, o velho está negociando, não é fácil, enfim. Só que a rejeição e a repercussão foi tão negativa no Palmeiras, que isso colocaria em risco a situação da Leila Pereira. A justificativa é, como um casal vai ter a presidente do Palmeiras e a Leila concorre à reeleição nas próximas semanas, e o marido dela sendo o dono da SAF do Vasco. Até gente do grupo político do José Roberto Lamar e da Leila Pereira rejeitaram essa ideia. O que o José Roberto Lamar que fez? Ele voltou atrás e afirmou de forma pública que nunca cogitou a compra da SAF do Vasco. O que você está propondo? Que ele adquira 31% para se tornar patrocinador. Não há necessidade de você adquirir 31% para virar patrocinador. São duas coisas distintas. Se compraria 31% para se tornar um acionista. Mas aí volta naquilo que eu falei do problema ético com a esposa dele, que é presidente do Palmeiras. Mas o que pode acontecer é ele se tornar patrocinador do Vasco, especialmente porque a Crefisa vai deixar de ser a patrocinadora máster do Palmeiras. Eu não cravaria que Crefisa e Fã deixarão a camisa do Verdão. Roberto Ferreira Jr. me pergunta, Fábio, quando é que o Edson volta? Manda um abraço para Salvador. Salvador é muito Vasco. Alô, pessoal de Salvador, Roberto. Grande abraço. Cara, eu acho que dificilmente esse ano ele consegue voltar. E se o fizer, era lá para as rodadas finais, ali faltando duas, três rodadas e tal. Tem Jair e Paulinho, né? Jair já voltando agora contra o São Paulo, ficando no banco. Paulinho mais à frente. Mas, assim, intensidade, buscar os dois mesmo só para o ano que vem. Fábio, o Vasco vai ter que jogar muito para passar do galo. Espero que o nosso lateral comece a jogar e a cruzar. Senão o Verrete vai ficar batendo cabeça na frente. Vai ficar brigando o tempo todo, né? Eu acho que o Verrete está muito isolado nesse esquema. Michael para o ano que vem também não dá. Tem que ver quem a gente vai trazer. O Estrela volta quando? Também no final do ano, mas a tendência é que ele só fique apto realmente para o ano que vem. A informação que eu recebi é que a projeção é para o final de novembro. Então, ali faltando três, quatro rodadas. Mas a tendência é que ele faça um trabalho e só volte mesmo com pré-temporada no ano que vem. O Vasco pede para ele mesmo. Erros, erros, erros. Quando joga certinho, ganha. São erros bobos, né, Jonathan Piana, que o Vasco tem. São erros que custam caro, efetivamente, né? Cáceres, do América do México, seleção uruguaia. Seria uma baita contratação para a zaga. Pita para a reserva, substituto do Verrete seria bom. Cara, o Cáceres está com quantos anos? Deixa eu até confirmar aqui. Mas eu acho que o Cáceres já tem uma idade bem avançada, né? Eu estou equivocado. É o Sebastião Cáceres ou o Martim Cáceres? É o Sebastião, né? Ah, não. O Sebastião tem 25. Eu achei que era o Martim. O Sebastião tem 25. Martim Cáceres, que é o outro, né? É, o Martim Cáceres tem 37 também na seleção uruguaia. Não sei se você tinha falado de um ou de outro. Sebastião tá, é. Porque o outro tá velho, né? O 37 não esquece, né? Não tenho a menor dúvida. Azevedor, boa noite. Você não acha que o problema de alguns jogadores é a desobediência tática? Em que sentido, ô Newton? Qual deles? Qual deles? O Pito oscila muito, muito marrento. É um Gabigol sem título. Cara, como vocês carimbam, né? Engraçado, né? Capasso tem jogado bem. Será que tem vaga? Tem contrato com o Vasco até o ano que vem. Cara, pode ser. Pode ser. Orediano volta? Não. Azevedor, pô, mas o que mais tem na América do Sul é a casa. Não, não, já sei. É o Sebastian Cáceres que tá na América do México. Tem 25 anos. Confesso que eu não conheço. Né? Depois, pô, né? O senhor acabou a zaga do Vasco. Engraçado isso, né? Como a gente tem reclamado muito do sistema defensivo. E é uma coincidência. Pós saída, realmente, do... Do Medel, né? É isso. E Paiva poupou o Coutinho. Na hora errada. Não acho. O Coutinho entrou visivelmente se poupando também, né? Percebeu? O Bosa ainda é do Vasco. Ou foi vendido? Não. O Bosa não é mais do Vasco, não. Ele nem foi do Vasco. Ele veio emprestado. Primeira coisa de contratar é saber como vai jogar. Se for pra jogar com a bunda colada na parede, não adianta. Ah, sim. E aí passa pelo treinador, né, Rafa? Qual o treinador que vem pro Vasco? Qual o treinador que comanda o Vasco no ano que vem? Vai passar por isso, né? Vai passar muito por isso também. Eduardo Neves. Minha esposa disse que se o Vasco for campeão, vai ter toda... Ih, rapaz. Mas olha aqui, o Eduardo. Como diz meu amigo João Guilherme, a necessidade do Vasco é campeão pra isso acontecer? Na sua casa é só com promessa? Vai ser, não. Tô brincando. De abraço, que o Vasco seja campeão e você se dê bem. O Bosa se eu tivesse ido embora... Nada, não. Anderson. Acho um zagueiro bem limitado. E o Minas? Seria uma boa se acertasse com o Vasco? Outro mais doido como o Dante ou algo assim? Eu acho que ia buscar um jogador assim, cascudo, é o que eu digo, mal, mas tecnicamente bom o jogador, né? Entendeu? O problema não é contratar e como vamos pagar, já os que estão lá. Então, Vasco, é o nosso papo. O que eu defendo aqui, e é o que vai ser feito pro ano que vem, é uma mudança no cenário do Vasco, né? A diretoria vai dar uma enxugada, vai dar uma enxugada no elenco. Já falei aqui, Galdames, Ross que acaba contratos, Zé Gabriel que não vai renovar, Rorras. Só nessa brincadeira a gente tá falando quase 2 milhões de reais. É muito, né? A gente apostou aqui em casa, sem conto, no bolão, que você passou mais rápido. Pra Shed ou... Ah, pra Shed. Quem apostou pra Shed ganhou. Você arrascaria, teremos Nike ano que vem? Cara, não dá pra dizer isso, né? Acho que há negociações, a capa vai ficar pelo menos até maio do ano que vem, houve já um pedido de prorrogação, até porque se não tivesse esse pedido de prorrogação, ficaríamos sem material. Então, acho que a gente tem negociações em andamento aí. É, porra, nem vou lembrar, não é bom lembrar. Que merda, que porra. Irritou muito, irritou muito. Agora, quem merece ele era a torcida do Furacão. Se melhorar a zaga, iremos mais longe. Não acho. Não acho que nós tenhamos aqui uma zaga de série B, tá? Nós temos uma zaga que tá deixando a desejar. Entre Tite, Luiz Castro ou Manteiro Paiva, o que você faria? Cara, eu não traria o Tite pro Vasco. Não traria o Tite pro Vasco. Gosto do trabalho do Rafael Paiva. Acho que o trabalho do Rafael Paiva é um bom trabalho. Que oscila, como todo treinador oscila. Mas assim, posso te dizer que nesse momento... Eu não trocaria, não pensaria na troca. Graças a Deus, o Diniz está empregadão. Cara, mas o Diniz é bom treinador, o... João Pereira. Ele é bom treinador. E realmente, o Pedrinho gosta muito dele. Gosta muito dele. Eu gosto também do Diniz. A questão toda que me incomoda no Diniz... É que ele é um samba de uma nota só. Você já sabe quais são as substituições que ele irá fazer. Ele não tem um repertório, mas assim... Com o time rodando em campo, ele tem... Ele tem um repertório bem interessante. Bem interessante. Torcedor do Cruzeiro já está com saudade do Seabra. Cara, então, o repertório dele... O repertório dele... A forma como ele joga demanda tempo. O cara chegou no meio da temporada. Gosta do Paiva. Ele usa a base. Podemos tirar vários ativos de lá. Sim. Sim. Com certeza. Com certeza, vários pontos de lá, né? O Paulo Júnior me faz uma observação aqui. Me manda uma lista. Fábio, ó... O décimo sexto até o vigésimo. Vamos lá. Então, deixa eu ver aqui qual foi a sugestão do Paulo Júnior. Tiago Silva e Tiago Santos. Wagner, Leonardo Camutanga. Corinthians, André Ramalho e Cacá. Cuiabá, Marlon e Bruno Vini. Pedro Henrique e Raul. Curioso, o Paulo Júnior, essa lista que você me manda... Porque o Vasco, por exemplo, pensou no André Ramalho. Chegou a negociar. O Bruno Vini, em algum momento, também foi sondado. É... Só, né? E os caras estão entre os rebaixados, né? Se o André Ramalho é bom zagueiro. Tiago Silva esquece. Não sai do Fluminense, né? Mas é bom zagueiro, né? É bom zagueiro. Mas não dá pra pegar ninguém daqui. Não dá. Não dá pra você olhar e falar assim... Ah, dá pra trazer um cara? Não, não dá. É... Ó, o Vasco, na sexta-feira, o STJD botou na pauta o julgamento do... Das medidas que o Vasco impetrou em relação à mudança, né? Do jogo de volta. Então, na sexta-feira, vai rolar o julgamento das mudanças que o Vasco pediu. Tá? Então, sexta-feira, o STJD vai falar. Eu tenho novidade sobre a venda da Vasco SAF. São pontos importantíssimos que você, torcedor vascaíno, precisa ficar sabendo. O novo estádio de São Januário terá um gramado híbrido. Uma mistura da grama natural com o gramado sintético. Antes do doutor José Humberto falando sobre a futura venda da Vasco SAF, o estádio de São Januário, futuro, terá gramado híbrido. Uma mistura da grama natural com o gramado sintético. Por quê? Hoje o gramado é 100% natural. Porque o estádio é aberto. O sol bate na grama como um todo. Mas quando há uma área de sombra, o gramado fica ruim. É exatamente isso que vai acontecer com a nova arena de São Januário tendo marquise em todo o anel, afetando a batida do sol no gramado. Por isso o Vasco vai se utilizar do gramado híbrido. A diferença em termos financeiros é que, quando você coloca o gramado híbrido, há um custo muito alto. Mas a manutenção é baixa. A grama natural, para você colocar, o custo é baixo. Mas a manutenção é muito cara. Ao longo prazo, financeiramente, vale muito mais a pena você manter o gramado híbrido do que a grama natural, que a qualquer momento você vai ter que fechar o estádio e jogar fora por conta das péssimas condições do gramado. Então, São Januário terá um gramado híbrido. Doutor José Humberto, a partir de agora, dando as notícias importantes sobre a futura venda da Vasco SAF. Meus amigos, sabemos que EICAP e Vasco Associativo são acionistas da SAF do Vasco. SAF do Vasco hoje é comandada pelo Associativo por uma disputa judicial que está suspensa. Também, através de uma arbitragem que está suspensa, prazo de 90 dias, foi um acordo feito entre EICAP e o Vasco Associativo na busca de um novo investidor para ocupar o local, o lugar da EICAP como acionista e que a EICAP possa sair do Vasco sem ter grandes prejuízos, vamos colocar dessa forma, e outro investidor ocupe esse lugar e invista no Vasco de segurança jurídica. O que nós temos aqui? Que o prazo de suspensão de todo esse procedimento judicial e da arbitragem está acabando. O que pode acontecer? As partes, Vasco e EICAP, podem impedir a prorrogação desse prazo. Isso é possível e provavelmente vai acontecer, estabelecendo novas datas. Professor, mas e se isso não acontecer? Teremos o prosseguimento de ambos. No caso da liminar que deu o controle para o Vasco, há um recurso da EICAP, que é a 777, para retomar o controle da Vasco SAF. Então esse recurso será julgado, evidentemente, se não permanecer a suspensão, dando o controle à EICAP ou mantendo o Vasco associativo como controlador dessa SAF. O que é de positivo na suspensão ou na permanência de suspensão, mantendo essa suspensão para fins de negociação? Como é? De acordo com o que é informado pela mídia, nesse acordo de suspensão do judicial e da arbitragem, caso a EICAP vá negociar essas ações, ela precisa dar ciência ao Vasco associativo. E precisa ter a anuência do Vasco associativo. Ponto positivo, dá segurança ao Vasco de que um terceiro que vá ocupar essas cotas, essas ações, perdão, ele terá que consultar o Vasco, terá que ter, precisará da autorização, da anuência do Vasco associativo para ingressar no clube. Segunda informação importante, a EICAP está à beira da falência e sabemos que ela está vendendo patrimônio fora do país. A notícia é de que os clubes de futebol que a EICAP possui estão à venda. Isso dá a entender que os clubes serão vendidos. Não é isso. E sim a participação acionária. Igual a EICAP tem a participação no Vasco com um percentual de ações, essas ações que podem ser negociadas. Não o clube. O clube, no caso Vasco, o SAF, é uma outra entidade, é uma outra pessoa, é uma pessoa jurídica independente, tem um CNPJ em vida própria. Quem participa e tem propriedade nela é o Vasco associativo. Tem a EICAP agora, substituindo a 777 e ainda temos ações que deveriam ter sido adquiridas nesse acordo, isso não aconteceu, por conta da demanda judicial. Terceiro ponto. Essa decisão do Vasco de assumir o controle por conta da iminente insolvência da EICAP, da 777, foi correta? Agora percebemos que sim. Essa decisão foi certa, correta e tomada no momento adequado, porque percebemos aí que o cenário seria realmente desastroso se o Pedrinho não tivesse assumido o controle da sociedade. Outra informação importante. Pessoal, existem outros credores da EICAP, inclusive a Lidenhall. E vejam só, o patrimônio que possui a EICAP poderá ser objeto de constrição, de indisponibilidades. Então entende o professor José Humberto que essa negociação das ações que a EICAP possui precisam necessariamente passar pelo processo da Lidenhall ou mesmo que esse investidor. Quem faça a aquisição dessas ações tenha segurança jurídica que estará comprando essas ações com tranquilidade e que não terá problemas após a aquisição. Como se fosse uma evidente fraude de vender sem fazer a quitação lá de um processo judicial que é da Lidenhall, que é um credor da EICAP. Veja que a EICAP lá na Inglaterra em relação ao Everton fez o aporte de 200 milhões de libras de empréstimo e já está aceitando receber 66 milhões desse valor e o restante em ações do clube. Ou seja, está aberto a negociações bem agressivas porque precisa capitalizar. E vejam só a diferença do valor aportado para o valor que vai receber e o resto em ações. Sabe-se lá qual valor essas ações terão. mas nos mostra também que aquele investidor lá no Everton que tem a intenção de pagar esse valor precisará também ter segurança jurídica quanto aos outros credores da EICAP. Veja que nós temos um acionista no Vasco que está à beira da insolvência ou já insolvente à beira da falência. E por essa razão coloca toda a estrutura da SAF em risco. Por quê? Como o investidor fará esse aporte financeiro, assumirá essa posição dentro da SAF sem segurança jurídica de que comprará essas ações com tranquilidade e sem intervenção de terceiros credores. O fato é, pessoal, que o investidor dentro desse cenário ele tem também uma boa condição de negociação já que ele tem um sócio falido praticamente e um outro sócio que precisa de muito recurso para gerir o futebol. Isso tudo implica evidentemente em reflexos na negociação favorável para o investidor. Obrigado sempre ao doutor José Humberto. Bons esclarecimentos para você, torcedor vascaíno. Antes de mais nada, Adson pode voltar aos gramados ainda nessa temporada. O atacante está no processo de recuperação de uma cirurgia para corrigir a fratura na tíbia da perna direita. Quando sofreu a lesão, em setembro, havia o temor de que ele só pudesse voltar aos gramados em 2025. A agência RT Esporte apurou que Adson está tendo uma ótima recuperação e tem chance de jogar ainda nesta temporada. As 12 semanas previstas inicialmente pelo Departamento Médico Cruz Maltino já caíram. O ponta direita, portanto, pode ser o fato novo do Vasco. Apesar do Vasco não divulgar prazos, a evolução tem sido boa ao ponto de não se descartar que ele trabalhe com o grupo na última semana de outubro. Isso porque Adson tem boas chances de estar à disposição do técnico Rafael Paiva em novembro. Seguindo o trabalho de valorização das categorias de base do Vasco da Gama, o gigante da colina renovou o contrato profissional do atacante André e acertou a chegada do atacante Fernando, do meia Henrique do zagueiro Wallace para a equipe sub-20 e dos meias Elielson e Luan Roberto para a equipe sub-17. Pablo Vegetti faz forte declaração em entrevista ao UOL Esporte. O futebol é minha vida. Eu vivo para o Vasco para dar mais do que o clube que confiou em mim. Eu falo que você tem que viver como torcedor em campo. Acho que foi por isso que a conexão com a torcida foi tão forte. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.